Fala galera, Rodrigão na área, mais um vídeo pro canal e agora eu tô trazendo um vídeo sobre FIFA 19 e eu vou explicar tudo sobre as novas formações, o que mudou, como funciona, tudo certinho, beleza galera? Logo de início eu vou pedindo pra você deixar o seu like se você gostar do vídeo, pra dar aquela fortalecida no canal e bora pro vídeo. Galera, aqui no FIFA 19 a gente tem uma novidade bem interessante que se chama Plano de Jogo. O Plano de Jogo é tipo uma tática personalizada que tu vai ter, que durante o jogo tu pode alterar ela. Tu pode ter essa tática personalizada ultra ofensiva, ofensiva, equilibrada, defensiva e ultra defensiva. Isso é bem interessante porque tu não precisa ficar pausando o jogo pra modificar teu time e tua formação de acordo com o que vai acontecendo no jogo. Por exemplo, tu pode deixar tudo personalizado, tudo da maneira que tu quer jogar e aí tu vai só alternando o comportamento do teu time. Por exemplo, tu seleciona ultra defensivo durante o jogo, teu time vai jogar nessa tática personalizada que tu colocou. Tu coloca a instrução defensiva, o teu time vai jogar conforme a tática personalizada defensiva que tu montou. E assim sucessivamente para as outras instruções e a tática personalizada que tu criou pro teu time. Pra acessar os planos de jogo, é só apertar o L2 pra quem joga no Playstation 4 e o LT pra quem joga no Xbox. Depois de entrar nos planos de jogo, tu precisa selecionar o que tu quer mexer, o que tu quer modificar. Por exemplo, aqui eu vou selecionar o ultra defensivo, que vai ser o primeiro que eu vou modificar. Tu pode modificar tudo dentro dele, galera. Tu pode mexer nos esquemas, na tática, nas instruções, tudo, beleza? Por exemplo, como é ultra defensivo, eu botei uma formação com 5 zagueiros. Até a formação, tu pode mudar também. Depois de mudar a formação, eu vou colocar a minha tática de acordo com a minha instrução. Já que é ultra defensivo, eu coloquei uma formação com 5 zagueiros, eu vou botar um estilo de jogo recuado, um estilo de jogo que vai de acordo com a minha formação e de acordo com a minha instrução, que é ultra defensiva. É importante que vocês saibam que aqui no vídeo eu estou dando um exemplo com uma formação ultra defensiva. Porém, vocês podem fazer todas elas e durante o jogo selecionar qualquer uma delas. Beleza, galera? Bom, então acho que agora ficou clara essa parte de editar os planos de jogo. Depois que tu terminar de editar todo ele, tu aperta a bolinha para confirmar o teu plano de jogo. E aí o primeiro deles já vai estar montado, vai estar selecionado. Para te acessar eles, é durante a partida que tu altera o comportamento do teu time. E aí tu coloca ele ofensivo, defensivo. E aí cada formação, tudo como tu montou, teu time já vai se posicionar em campo e vai começar a jogar dessa maneira. Agora nós vamos falar sobre as táticas. E eu vou explicar sobre cada uma delas como funciona. Para que não reste nenhuma dúvida na hora de montar o nosso time. Aqui nessa primeira parte, essas primeiras três, são as de defesa. Aqui nessa primeira parte, vai ser como teu time vai se comportar quando ele perder a bola. Ou quando ele estiver sem ela. Essa primeira aqui é pressão constante. Teu time vai sempre que estiver sem a bola tentar pressionar o adversário. Mas pode ser uma marcação pressão desorganizada. Tanto os jogadores podem cansar muito rápido durante o jogo. Estilo defensivo recuado. Aqui o teu time quando estiver sem a bola, ele não vai pressionar o adversário em cima. Ele vai descer para trás da linha do meio do campo. E vai ficar mais fechando os espaços. O ponto negativo é que teu adversário vai ter mais liberdade para tocar a bola. Mas o teu time vai estar bem mais compacto. Estilo defensivo equilibrado. Aqui galera, o time nem vai pressionar muito o adversário. E nem vai ficar muito recuado. É um meio termo. Para ser sincero, eu não testei. Mas só pelo fato do time não ter um estilo defensivo bem definido, eu já nem quis testar galera. Então seria o meio termo da marcação pressão com a marcação recuada. Pressão no erro do adversário. Esse é bem bacana galera. Como funciona? Teu time vai pressionar o adversário no momento certo. Por exemplo, se teus jogadores identificarem que teu adversário deu um passe apertado. E que seja o momento deles pressionarem. Teus jogadores vão subir a marcação para tentar aproveitar o momento para poder roubar a bola. Eu achei essa aqui a maneira mais inteligente. Porque teu time não vai marcar pressão de maneira desorganizada. E sim nos momentos certos. E aí tu vai conseguir economizar um pouco de estamina dos teus jogadores. Pressão após a perda da posse de bola. Galera, esse daqui teu time vai logo que perder a bola já vai pressionar. Não importa o setor do campo que teu time esteja, eles já vão apertar. Por exemplo, se tu perde a bola para o zagueiro do adversário, teu atacante já vai cair em cima pressionando. Eu acho um pouco arriscado. Porque teu time vai se expor muito. Se tu não conseguir roubar a bola, o contra-ataque do adversário pode ser muito perigoso. Extensão. Galera, isso aqui nada mais é que a compactação do teu time quando tu estiver defendendo. Ou seja, se teu time fica bem fechado, fecha o meio do campo para o teu adversário não jogar pelo meio. Só que ele deixa as laterais abertas. Ou seu time vai ficar mais aberto. Isso é interessante modificar durante o jogo de acordo com o estilo do teu adversário. Se ele joga forçando o jogo pelas laterais, tu deixa o time um pouquinho mais aberto. Se ele joga forçando o jogo muito pelo meio, tabelando pelo meio, tu deixa o time mais fechado. Profundidade. Isso tem a ver com a tua linha defensiva. Se teu time vai ficar mais recuado quando tu estiver defendendo. Ou se teu time vai pressionar o adversário mais em cima. A tua linha defensiva fica mais alta. Pontos positivos da linha defensiva alta. Tu consegue pressionar mais o adversário. Ponto positivo da linha defensiva baixa. Tu toma menos bola nas costas. Só que claro, com a linha defensiva baixa, teu adversário consegue chutar de repente mais de perto da tua área. Com a tua linha defensiva alta, tua zaga pode tomar muito bola nas costas. Então tem que cuidar. Pessoal, aqui agora é a parte tática ofensiva. Ou seja, quando teu time estiver com a bola. O primeiro estilo ofensivo é posse de bola. É bem simples, pessoal. Os jogadores vão buscar aproximação o tempo inteiro durante o jogo. Eles não vão ficar espaçados no campo. Eles vão ficar bem próximos uns dos outros. O que vai facilitar para eles tabelarem. Então o jogo vai ficar mais cadenciado. Com mais toque de bola. Para chegar até o ataque, vai ter que ir construindo as jogadas aos poucos para o teu time ir avançando. Estilo ofensivo equilibrado. Os jogadores vão subir quando acharem o momento ideal. Então isso fica um pouco nas mãos da máquina, galera. Tu vai depender um pouco da inteligência artificial de cada jogador. É um estilo de jogo que teu time nem vai atacar muito rápido. E nem vai aproximar tanto para tabelar. É um meio termo. Lançamento. Teus jogadores vão sempre buscar um espaço atrás da zaga. Para conseguir se movimentar e receber a bola no espaço vazio. Então eles não vão aproximar muito para tabelar. Eles vão sempre tentar se projetar nas costas da defesa. Armação rápida. Aqui teu time vai procurar acelerar a bola. Trocar passes rápidos para conseguir sair na cara do gol. É um estilo de jogo para quem gosta de dar velocidade para o jogo. E com poucos passes conseguir chegar na cara do gol. Extensão. Isso significa se teu time vai ficar mais aberto ou mais fechado quando tu estiver com a posse de bola. O que isso quer dizer? Se tu deixar teu time mais fechado, teu time vai jogar mais pelo meio. Ele vai ficar mais compacto para criar as jogadas pelo meio. Se tu deixar a extensão no mínimo, o teu time vai ficar bem aberto. Isso vai facilitar para que tu jogue pelas laterais. E que tu consiga manter a posse de bola pelos lados do campo. Jogadores na área. Galera, aqui quanto mais nós aumentarmos, mais jogadores vão entrar na área. Quando tu tiver a bola na linha de fundo. Para receber um cruzamento. Quanto menos tu selecionar, menos jogadores vão entrar. Vai ter um jogador para receber a bola aérea. Porém, nós vamos ter mais jogadores na entrada da área. Isso pode facilitar para uma possível rolada de bola para a entrada da área. Pessoal, aqui nos escanteios funciona da mesma maneira que a nossa última instrução. Quanto mais jogadores tu quer na área no escanteio, maior vai ter que ser o nível. Agora falando sobre as faltas. Aqui tu vai selecionar quantos jogadores tu quer na área. Se tu quer poucos jogadores, aí é só deixar no mínimo. Se tu quer colocar mais jogadores dentro da área nas tuas faltas, tu tem que colocar no máximo. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado bem claro. O objetivo desse vídeo é passar a informação adiante. E eu espero de verdade que eu tenha conseguido alcançar isso. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo sobre FIFA 19? Se inscreve no canal que eu vou trazer muito conteúdo relacionado a FIFA. Beleza galera? Tamo junto, até a próxima e eu fui!